Vem com nós, molecada, no fluxo! Cê é louco, trota! E aí, molecada, tranquilo? Cês gostam, né, do fluxo monstro? Só passamos ali... Não sei qual é o destino dos caras, trota! Tá continuando o rolê, pesado! Se inscreve no canal aí, então! Deixa seu like! Favorito, compartilha com seus amigos aí! Acompanhe nas redes sociais aí abaixo, rapaziada! Face, Instagram, Twitter e Snapchat! Que o barato é louco! É ou não é? Vai! Estamos aqui na farinha ali, mano! Vamos lá! Olha o tanto de moto, tio! Que tem nesse bagulho! Certo? Primeiro então, rapaziada! Curtiu o rolê aí e é nóis!